E aí A música Tá braba essa braba Sou novo no vavá alguma dica mano Assiste live Joga o jogo joga bastante ranked Tenta não tiltar tenta jogar com todos os bonecos Não seja mão na gente E vai mano vai pra cima tá ligado Eu acho que é a boa mano Quem tá começando tá ligado Mas se você quer subir de elo Tipo você quer dica pra subir de elo Tipo você platina diamante Mano infelizmente É muito mais fácil você Subir de elo picando duelista tá ligado Tipo você pica reis e rei no jet Um desses três mano fica bom com um desses três Mano Ah vai ficar esperando Acabou mano quem pegou pegou Eu tava junto Mas é isso mano esses três bonecos Esses três são muito fortes Esses três são muito fortes pra você carregar um jogo tá ligado Não acha que ser mono e muito bom com agente é melhor Melhor MW mano É bom mas é relativo Porque você é mono agente Aí o agente toma nerf E aí que que tu faz tá ligado Tipo Mas realmente cara Tipo isso aí é truto ligado É muito bom você ser Muito bom com agente Esse aqui tá meio perigoso hein rapaziada Colar o meu cara O salão A A A A A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma